Bom galera, eu hoje vou fazer, tentar recuperar uma sonda do sonar Garminho, é o Strike 4 Plus. A sonda agarrou no pedal, enrolou esse fio todo, mastiguei ele todo, eu perdi mais de meio metro do fio de sonda, tá aqui ó. Mais de meio metro do fio, eu perdi isso aqui ó. E eu vou tentar aqui, agora é enrandar, é o fio dessa sonda aqui ó. Entendeu? A sonda do meu sonar Garminho 4 Strike Plus. E eu vou tentar fazer essa sonda, tá gente? Eu vou aí dar, procurar pra ele tudo na medida. Fiz um esporte, um diferente do outro. E vamos começar a soldar. Vou usar o decapitador. Cortar as pontas. Bom, como eu falei, tô com seta na sonda ali no celular. Agora eu vou botar aqui na mesa que vocês viram. Já decapei o fio. Agora só soldar as pontinhas deles. E começa a fazer a soldagem. Então eu vou segurar aqui. Gente, eu não olhei na parede se for som de alumínio, tá? Se for de alumínio, não vai pegar solda. Eu vou tentar testar aqui agora. Se for de alumínio, eu sei o que eu vou fazer não, tem que me andar. Aí tem que me andar a marrom. Não é um, não é. Cobre. É cobre. Menos mal. A impressão que ele de alumínio. Esse cabo tá estranhado. Agora eu vou estranhar o outro. Esse cabo tá estranhado. Agora eu vou estranhar o outro. A melhor isolar, né? Estranho negativo. Estranho não. Soldei, tá? Estranho aí, botou só o estranho. Eu soldei mesmo. Estranho aí, as duas pontes e soldei. Partindo com o branco. Agora eu tenho essa malha aqui, que eu acredito que seja um negativo de alguma coisa. Esse aqui é malha, eu não preciso isolar, mas eu vou isolar. Ele tá de eventual problema. Vou deixar lá também. Vou botar uma fita no vertical. Bom, gente. Agora eu vou ter que pegar a sonda. A sonda foi feita. Mas eu vou ter que pegar o GPS e ligar ele. Pra ver se ela vai funcionar. Se vai responder certo. Pra isso eu vou buscar minha sonda. Vou testar aqui. Dá um pau. Se vocês conseguem ver aí, se a navegou. Agora eu vou ver se a sonda vai responder. Deixa eu ver se ele encaixa. Aí, respondeu, gente. Não sei quem ainda tá caminhando. Tá vendo aí? Respondeu. Pra evitar de gastar aqui uns mil, mil e duzentos reais num cabo desse. Agora eu tenho que fazer tudo pra isolar ele do jeito que ele não entra água. Esse aqui, o Betinho aí, ó. Vai ficar satisfeito, mas ele vai ter que... Não, eu já iria sempre pra me ajudar. Porque ele que fez o arte, fez a bagunça. Aí vai pagar o trabalho da sonda, né? Que eu tô fazendo. Trabalho de... Que eu uso. Aí, ó. Viu? Ó. Não responde. Agora eu vou botar o cabo da sonda, ó. Ó. Vou botar o cabo da sonda pra responder, ó. Aí já respondeu, ó. Tá? Vamos ver se tem peixe. Vamos ver se tem peixe aqui no fundo do mar. Tá aí. Feixe duplo, xerro e duzentos aí. Vai começar o funcional. Veja se você for fazendo ele daí. Não sei o que, ó. Não sei se vai ter a luz aí. Feixe. Funcionando. Só isolar. E tá feito o negócio. Aí agora, temos que ter certeza no mar, né, gente? Se vai ter o mesmo rendimento. Agora essa isolação aqui vai ser muito bem feita, tá, gente? Ela não vai poder ficar balançando. Porque é solda de alumínio, né? No caso, ela pode quebrar. Então, depois de ter um soldado aqui, eu vou dobrar uma distância longe do outro. E vou re-isolar de novo. Vai ficar um caroço aqui. O problema é a solda profissional. E amanhã é dia do pescar. Sem sonda, eu não sou ninguém. Eu dependo da sonda e da fundura que eu tô. Eu pesco no canal, onde passa navio e revocador. Então, eu dependo da sonda e de saber a fundura que eu tô. Se eu tô na frente do navio ou não. Na frente do revocador. Vou isolar muito bem aqui. Fita. Não precisa esquentar a cabeça aqui. Tem. Muito. E mesmo que não tivesse, eu poderia esquentar a cabeça. Eu teria que fazer o que é certo. Isolar bem isolado pra evitar de entrar água. Vou até isolar mais longo do que o cabo. Não pode de maneira alguma entrar água aqui. Vou planar de novo. Vou agarrar lá em cima. Isolar muito bem isolado. Deixa eu baixar um pouco o celular aqui. Pra vocês verem que eu tô isolando. Isolando com a fita esticada, tá, gente? Isso é uma fita 3M. Não tô fazendo propaganda. Não mais sou obrigado pra fazer. Porque é o melhor fita que tem. Se eu estico ela, o trabalho. Ela some a ponta que você não acha mais. Não é só chegar a enrolar a fita aqui, não, tá, gente? Pensar que só de enrolar a fita tá isolado, tá enganado. O importante é esticar a fita. Enrolando ela. Pra que ela vai repuxando, né? Fazendo o serviço dela aqui. Ó, aqui não tem condições de entrar água. Muita fita. Agora o remate, ó. Estica bem a fita, ó. E rebenta ela. Rebenta e cola. Ninguém nunca mais acha essa ponta. Ninguém nunca mais acha. Aí depois de isolado aqui, ó. Eu falei que ia fazer isso, mas não vou. Eu pude... Pra isso aqui não quebrar, sabe o que eu poderia fazer? Marrar um cano aqui, ó. Pra ninguém dobrar esse cano. Pra ele não ficar flexível. Pra não quebrar a solda. Marrar alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa dura. Né? Uma rígida, né? Esse pala, né? Eu achei aqui, ó. Um cabo de aço. Era do leme do caiaque. Vou botar um pedaço desse tamanho aqui, ó. Pra ele ficar mais durinho. Não vai ficar tão flexível. O sistema que eu tô fazendo, gente, ele fica tipo uma tala, não tem? Quando você quebra a perna ou o braço, aí você bota uma tala. Você bota uma tala pra poder não... Sua perna não envergar, né? Geralmente quando uma pessoa tá com... Quebra a perna e fica com ferida, não pode engessar. Aí bota a tala, bota aquela gase, mais um outro produto que tá funcionando dele. Tipo algodão. Aquela outra fita. Eu achei aquela fita lá. Ela tá dura, né? Tem colocado ela tá dura. Que é pra você não movimentar a perna. Então aqui é a mesma coisa. Que é pra ele não se movimentar fácil. Isolar bem pra evitar de entrar água. Agora é a hora de esticar na fita e ir trabalhando. Não tenha dor de fita, hein, gente. Se tiver dor da fita, pode ser que entre água. Aqui, lógico, não tem condição de entrar água porque tá muito bem isolado. Não sei se vocês estão vendo aí que eu tô esticando a fita. Estico a fita aqui, ó. E vou enrolando. Ela vai se repuxando, se contraindo. Uma com a outra, né? Se eu não acho nem a ponta disso aqui. Só estilete pra tirar isso aqui, ó. Por isso que eu só uso a fita 3M. Pode ser cara. A bicha é boa, tá? Finalizando. Estica bem a fita. E parte. Quem fez isso, acabou. Ninguém nunca mais acha uma ponta aqui. Não fala nem que é isolado, ó. Ninguém, ninguém acha essa ponta. Só estilete pra cortar aqui depois, ó. Bom, ficou um pedaço duro, tá bom, gente? Ó. Pra não ficar flexível. Pra evitar de que? A solda se quebra. Porque ficou pobre pra loguir. A solda, né? Eu não amarrei o cobre pra poder soldar. Eu soldei e dá uma passagem direta já. E não ficar... Aí, galera. A sonda funcionando, tá? Não sei o que tá vendo, gente. Que tá desligando. Minha câmera é desligando direto. Ó. Vou tirar o cabo da sonda que eu emendei agora. Pra vocês verem aí, ó. Vou tirar. Pra acusar aí, ó. Acusou. Não tem sonda. Tá? Deixa eu ver aqui. O transduce está desconectado. O sonar foi desligado. Então, eu vou botar o cabo do transduce de novo. Seguir a posição aqui. Colocar. E vou dar um OK. Tá aí, ó. Funcionando. Emendei o cabo. Betinho, não precisa pagar mais R$ 1.200 de cabo aí. Tem um cabo desse que deve ser, acho que de R$ 800 a R$ 1.200 por aí. Porque só esse aqui, ó. Que é o da bateria. Um metro e pouco tá R$ 549. Então, tá aí finalizado, gente, ó. Foi feito a solda aí lá pra vocês. Funcionar o garminho funcionar de novo. Agora eu vou amarrar ali. E vou alugar o caiu de novo pro Betinho. Avisar aí, ó. A gente vai ter que pagar R$ 1.200 se ele quebrar de novo esse cabo, hein. Tá bom, Betinho? Isso perreta, hein, Betinho. Vamos delinear. Delinear. E agora é só ajeitar. É, rapaz, eu aqui eu tô gravando e tá toda hora parando de gravar. Baixinha. Daí. Tá conseguendo, né? Tô isolando aqui pra poder ficar com o fio sumido, gente. É, evitar os outros arrancais daqui. Fitar. Agora eu tô descobrindo. Eu parei, eu tenho gosto de fita isolante. Tá bom, galera. Lá. Pronto aqui, aprovado. Tá bom, galera. Então, galera, igual vocês viram aí, se o cabo da sonda e do outro, tá bom? Se vocês, a sonda Garmin, o cabo da sonda Garmin aí, né, quebrar por acaso, cortar, enrolar no pedaço, igual aconteceu com o meu, tá, ele tem que ser. Evitar de entrar água. Eu usei o, bastante fita isolante, fita de primeira qualidade, eu acho que não tem melhor, sem ser a autofusão, eu usei a fita isolante 3M, tá? Bastante fita, bem esticada, que se não é esticada, não vale nada, a fita isolante tem que ser esticada, tá? Aquela se contraia e não sai daqui, entendeu? É a melhor fita que ele tem, pronto. Tá aí, eu inendei o cabo da sonda, tá? Deu certo, eu não vou precisar comprar outra sonda, se eu for ter comprado a sonda, vou perder o cabo ter quebrado, mas não vai precisar, né? Então, tá aí, gente, foi feito, o sonar tá aí funcionando normalmente, aqui ele vai tá ligando, vai estar ligando aqui, ó, mas a sonda eu já guardei, tava no carro, tá o pedal, esse é um Garnin, é o Strike 4 Plus, aqui atrás tá escrito só Strike Plus 4, tá isso mesmo, Strike Plus 4, isso não é o CV, isso é fuleirinho, fuleirinho, isso é R$ 1.200,00, eu paguei acho que R$ 1.290,00, é uma crise brava, aí, mas hoje deve estar aí com R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, é o máximo, é o Garnin 4 Strike Plus, ou Plus 4 Strike, ou Strike Plus 4, é Garnin, desligando, quebrou, pronto, consertei, galera, tá guardado, graças a Deus, não vou precisar gastar dinheiro, e nem o menino que quebrou o cabo, também, que rolou no pedal, sorte dele também, né? E eu vou fazer minha pescaria na época que eu consertei hoje, então, gente, aí, se vocês puderem, curta o meu canal, compartilhe com os amigos, comentem, tá? Pra me dar uma força no canal aí, eu tô tentando subir o canal, tá difícil, tá difícil, tem um ano e pouco que eu tô mexendo com a pescaria, e eu hoje, se eu não me engano, hoje, aí eu fiz 500 inscritos. Ontem eu tava com 496 inscritos, aí eu, através de um serviço que eu fiz aí, um trabalho, eu ganhei dois inscritos, o Uber que me levou pra fazer o serviço, foi um que se inscreveu no meu canal, né? Quando eu também fiz um canal no YouTube, depois eu fui ver como eu se inscreveu no meu canal, porque também ele é um do YouTube também, tá? E eu vi até o vídeo dele, ele é honesto, eu fiz um comentário lá, no canal dele, depois eu me inscrevi no canal dele. Eu lembro, se a gente se inscrever num... A pessoa se inscreve no seu canal hoje, se você se inscreve no dele, dá como se fosse uma troca de inscrição, eu não tô fazendo troca de inscrição. Então, eu tô dando um tempinho, e depois eu vou se inscrever no canal dele, eu só fiz um comentário e vou se inscrever no Uber lá. Muito obrigado, tá o rapaz do Uber aí, ó. Eu vou ser o seu nome, eu não vou falar, porque pode dar problema aí no YouTube, tá bom? Mas hoje mesmo eu vou me inscrever no seu canal aí. E várias outras pessoas, acho que tem um rapazinho, um menino, um menino, deve ter uns 9, 10 anos, tá doido pra ser caraqueiro, conversou comigo também ontem lá em Vitória, em Santa Lúcia. Esqueci o nome dele, rapaz. O que é, o que é, alguma coisa assim, cara. Ah, eu não lembro mais. Eu acho que ele se inscreveu também no meu canal, ela se interessou também, a mãe dele também se interessou. Eu falei que eu mexo com várias coisas, né, pescaria, deu dicas, como entrar no caiaque, como pescar, alguma coisa assim. E faço muitas invenções. Ah, acho que ela também se inscreveu, foi, se inscreveu o filho dela. Você que ganhou quatro inscritos ontem, graças a Deus. Pra mim, pô, é pouco, mas tá bom. Rapaz, pouco com Deus é muito. Então tá aí, gente. Se inscreva no canal, compartilha, tá? Comenta, que a gente também responde na medida do possível, tá? E a gente vai, por aí vai, tá? Dá aquela forcinha no canal da gente. Muito obrigado. Jota Batista Cayaquilho, tá aqui. É o Homem das Invenções. Muito obrigado, galera.